Bom, então, agora a gente começa a segunda parte do vídeo, onde eu vou explicar pra vocês como funcionava o sistema de escravo-mestre da Dolls, que era a sociedade secreta dentro da Nixon, que a Alison Mark, ela fazia parte e recrutava pessoas, e a Índia foi recrutada, lembra? Lá no primeiro vídeo. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, precisa assistir o primeiro vídeo pra entender essa saga, tá? Isso aqui tá parecendo o Game of Thrones. Bom, enfim, o que que acontece? Ela chega e fala, então, que todas as escravas e todas as mestras precisavam se mudar e ficar mais perto do Keith, então, na sede em Albany. Quem mais morava em Albany? Nancy Saltzman, que era ali a segunda, enfim, a cabeça junto com o Keith, a filha dela também, entre outras pessoas importantes de dentro da Nixon. Então, elas iriam morar lá, e a Alison leva, então, a Índia, e lá a vida começa a virar um inferno. Ali era como se fosse um lugar fechado, então você não sabia quem era ou quem não era parte da Nixon, tudo era muito quieto, mas depois eles descobriram que quase todo mundo que fazia parte daquele pequeno bairro era da Nixon. Então, se você fizesse qualquer coisa errada, alguém ia contar e você seria pego, e aí você tinha que pagar o quê? E castigos, castigos físicos. Você tinha que dizer, bom dia, mestra, e depois da noite você tinha que dizer, boa noite, mestra. Até então, isso aí foi estranho, né, pra Índia, ela achou aquilo meio abusivo, mas ela colocava, então, bom dia, M. E assim foi indo até que a Alison foi ficando cada vez mais... M. Ela chegou e disse o seguinte, você está gorda e você tem que emagrecer, você precisa ter autocontrole do seu corpo. Então, as mulheres de Albany começaram a emagrecer de forma violenta. Elas faziam dietas de 500 calorias. A própria Alison chegou pra Índia e disse o seguinte, você tem que pesar 48 quilos. E a Índia é uma mulher grande, então, não tinha como, você percebe pela estrutura óssea dela, que ela disse com as palavras dela que ela talvez tenha tido 48 quilos quando ela tinha 12 anos. Então, assim, era impossível. Mas não pra Alison. Você precisa chegar a esse peso. Então, o que você tem que fazer? Cada vez que você come alguma coisa, você ia comer, por exemplo, você vai tomar um iogurte, aí você olha lá, o iogurte tem, sei lá, 90, 60, sei lá, calorias. Você tinha que mandar uma foto do negócio que você ia comer, depois uma foto da quantidade de calorias que você ingerir e dizer, Mestre, eu posso ingerir 90 calorias, por favor? E aí, a mestra dizia pra você se você podia ou não ingerir essas calorias. Também tinha programas de exercício físico e também tinham os jogos. Então, os jogos eram para os homens de Albany e as mulheres assistiam. Nada mais era do que um lugar onde o Kif podia ver as mulheres que eram escravas dessas mestras. E aí, começava toda a parte que ainda é mais nojenta. Então, pra saber do esquema, você precisava de garantias e as garantias começaram a ser pedidas o tempo todo. Então, quando você não tinha mais o que dar, você começava a dar fotos, por exemplo, sem roupa, em posições obscenas. Então, aquilo se tornava algo vergonhoso, que se caísse na mão de pessoas erradas, você podia ter a sua reputação, tanto sua como da sua família, jogada no lixo. Então, a Alison vira pra ela e diz que está na hora de um desafio, que ia dar um desafio pra ela. Ela tinha que seduzir o Kif. E isso era um problema pra Alison, porque até aquele momento, e o que todo mundo sabia, era que o Kif era quase que um celibatário. Então, como que ela ia fazer isso? Só que tudo já estava facilitado. Então, a Índia vai até a casa do Kif, e o Kif tira uma foto, a Alison manda, diz pra ela que pra ela conseguir, o próprio Kif tem que mandar uma foto dela sem roupa, pra Alison ter certeza que ela conseguiu, porque senão ela vai pagar castigo. Mas, basicamente, a Índia tinha que ir quase toda noite pra trabalhar a sexualidade dela com o Kif. Então, ela chegava lá, e o Kif trabalhava nela. Era assim que ele colocava, e isso incluía várias coisas, tá? Então, coisas obscenas e absurdas, que era colocada ali quase como uma consulta médica. Na verdade, era abuso sexual. Então, era uma coisa muito nojenta. E isso era pedido sempre, e sempre, fotos. Fotos, fotos e fotos. E a Alison tinha tudo. Quando a Alison recebia, depois ela mandava pro Kif. Até então, isso era uma seita, que pra elas, só as mulheres, só elas ali sabiam. O Kif não tinha nada a ver com isso. E que aquilo acontecia, e que estava tudo bem. Na cabeça delas estava tudo bem, e que aquilo era necessário. Nelas, por quê? A Alison Mack, ela fazia parte da primeira linha de mestres. Então, a Índia, por sua vez, fazia parte da segunda linha. Mas, então, ela ainda era escrava. Até que teve um momento que a própria Alison disse pra Índia que estava na hora dela ter as escravas dela. E ela tinha que recrutar. Então, ela se sentiu muito mal com aquilo, mas ela acabou recrutando amigas dela, e também uma amiga da família dela. Elas, então, começaram aí esse sistema. Inclusive, a Alison levava elas pra lugares que dizia que elas iam ter um tempo juntas e poder se divertir. Mas não era nada daquilo. Chegava lá, elas passavam por altas humilhações. Tinham que tirar fotos horrendas que eram mandadas pro Kif. E aí, todo mundo começou a perceber que o Kif era envolvido naquilo. Mas elas não tinham a dimensão do quão envolvido ele era. Então, existe um momento. E o momento que fez com que, de verdade, a Nexon começasse a ser investigada, foi o momento em que a Alison disse que estava na hora de elas darem uma prova de lealdade. E essa prova de lealdade seria elas ganharem uma marca. O que continha nessa marca, então, o elemento ar, fogo, terra? Era uma coisa inofensiva, não tinha nenhum problema, era do tamanho de uma moeda. Então, era uma coisa pequena, perto do comprometimento, perto do que a Dolls deu pra você, perto do que a Nexon deu pra você. Então, tudo isso foi colocado como um desafio. Então, a Alison colocou ali que se não existisse a dor, não existiu o amor. Afinal de contas, os dois eram iguais. Tudo bem, só que a coisa era feita, esse ritual aí de iniciação, vamos colocar assim, era mais ou menos isso. Como uma das escravas da Alison Mark era ali uma médica, então, essa médica começou a treinar em laranjas a usar um cauterizador. Então, todas as meninas recebiam vídeos de tatuadores usando cauterizadores pra fazer marcas em pessoas que queriam aquilo. E elas estavam sendo preparadas pra passar por esse procedimento. Então, foram levadas as escravas até o lugar, em um certo dia, na casa da Alison. E elas precisaram tirar a roupa, enquanto uma segurava os braços, a outra segurava as pernas. E essa doutora, ela fazia a marca, a tal e dita marca, com o cauterizador. Gente, é ferro quente, tá? Mas é mais moderno. E essa marca, então, simbolizaria céu, terra, ar, fogo e etc. Mentira! Essa marca significava Kif Ranier. Essa era a real. Então, isso aí era feito, e essa marca não era do tamanho de uma moeda, ela era enorme, eu diria. Do tamanho de um pires de uma xícara, sei lá, uma roda, enorme. E era feio pra caramba, vocês estão vendo a foto aí. Bom, isso era feito a ferro quente, doía muito depois, e depois elas tinham que mostrar para o Kif. E isso foi o que mostrou que o Kif era envolvido nisso, sim. E depois, essas mulheres que foram marcadas tinham que segurar as próximas que seriam marcadas. Saber, no início, antes de tudo ser desmascrado, elas acharam normal. Elas não viram esse mal que todo mundo viu. E esse é o maior problema. Bom, já tinha muito tempo que a Índia não ia pra casa, não ia ver a mãe e tudo mais. Ela começou a se apresentar muito magra. Então, um dia, a mãe dela recebeu um telefonema de uma pessoa que saiu da Nexon e disse que a Alison estava com a Índia e que a Índia tinha sofrido sem perceber uma lavagem cerebral terrível e que ela corria perigo. Foi quando a mãe, então, da Índia começou a fazer várias coisas para tentar tirar a Índia de lá de dentro, mas ela não conseguia. Então, ela começou a apelar. Ela começou a procurar jornais, ela começou a procurar revistas. Saiu uma matéria do New York Times e todo mundo soube da seita e o nome da Índia foi exposto. Então, desde o início, ela expunha o nome da Índia e por dois motivos. Porque ela sabia que uma hora aquela seita seria investigada. E ela não queria também que a Índia acabasse como acabou depois a Alison Marker, como sendo a segunda ou a terceira responsável por tudo que acontecia. Então, ela também estava fazendo aquilo para proteger a filha dela, ao mesmo tempo que ela tentava tirar a filha dela. Só que isso gerava ódio nas pessoas que estavam dentro da Nexon. E a filha dela estava dentro da Nexon. Então, para ela era vergonhoso. Ela odiava a mãe dela, o que a mãe dela estava fazendo. E aí, todo mundo dizia que eles tinham que ser fortes, que essas pessoas eram supressivas. Então, elas eram contra esse movimento tão grandioso que eles estavam trazendo para a humanidade. E que ela precisava também ser forte e se afastar de vez da mãe dela. É quando ela entra no isolamento. Então, ela passa a ficar totalmente isolada. Ela não podia mais falar com a mãe. Ela não podia falar com ninguém. Ela só podia ter conversas. Enfim, e caminhar com o Kif Ranier recebendo as mais variadas ordens da mestra dela, que era a Alison. E também agora ela estava responsável por duas escravas. Então, a Índia também passou a ter escravas. E aí, chegou o momento em que ela precisaria marcar as escravas dela. E ela não tinha coragem de fazer isso. Bom, mais garantias eram pedidas. Então, tinha um momento que você já não tinha mais o que dar. Então, tinham acabado. Os segredos tinham acabado. Então, as pessoas começavam a inventar coisas. Olha, eu fui abusada pelo meu pai. Pronto, toma e para de encher meu saco. Ou então, simplesmente tiravam mais fotos em roupa para poder acabar logo com aquilo. Porque você não tinha como produzir tantas garantias. E cada vez mais, aquilo se acumulava contra essas pessoas. Bom, no meio dessa sequência de fatos aí bizarros, um casal que fazia parte, então, da Nexo, o marido e a esposa, a esposa acabou entrando para a Dolce. E o marido não sabia. Porque, afinal, era um grupo secreto. Até que um dia ela chegou marcada. E o marido dela ficou louco. Ele disse, desde quando qualquer programa de desenvolvimento, performance, tem a ver com marcar mulheres? A Kathleen também não sossegou. Ela foi a programas de TV. Ela movimentou coisas até que ela não conseguiu nada. Por quê? Ela tinha ligado para a polícia. Ela tinha alertado várias pessoas. Ela tinha muitos conhecidos. Mas todos diziam a mesma coisa. Ela é maior de idade. Então, não tem o que a gente fazer. Ela está lá. Ela não está presa. Então, não tem. E essa questão das garantias, que a mulher que avisou para ela que a filha estava em perigo, contou das garantias. Ela também contou. A Kathleen contou para a polícia que existiam essas garantias e que isso era chantagem. Mas não existe nenhuma lei que evite ali uma lei que puna a coercitividade. Então, isso não valia de nada para a polícia. Então, ela decidiu que ela ia fazer tudo através da mídia. E expondo a Índia, ela protegia a Índia. Uma vez que se a Índia sumisse, eles saberiam por que ela sumiu. E, ao mesmo tempo, ela ia protegendo também a reputação e um futuro processo que já estava ali as raias de começar a acontecer. Bom, depois que tudo isso começou a ir para a mídia, as pessoas começaram a cada vez mais saírem da Nexo. E a Kathleen começou a juntar provas. Então, ela procura advogados e os advogados a orientam a juntar o máximo de provas possíveis. Então, ela começa a procurar ex-membros, pessoas do alto escalão, até que ela conhece o ex-Relações Públicas da Nexo, que quando saiu, para não contar os segredos da Nexo, começaram a processar ele por coisas absurdas, para ver se ele saía fora e calava a boca. Só que ele fez um blog. E, nesse blog, ele contava tudo o que acontecia dentro da Nexo e colocava bem exposto. Então, pela primeira vez, essa mulher mostra a foto da marca dela. E essa foi a foto que deu, então, o tiro da largada para todo o processo que caiu em cima da Nexo. E também da Dolls. Keith, Alison, Nancy, todo mundo ia estar enfiado nisso. E, muito provavelmente, a índia. É que ela teve muita sorte e a mãe dela foi muito esperta, porque ela estava enfiada até o pescoço nisso aí, querendo ou não, tendo passado por lavagem cerebral ou não, ela estava, sim, comprometida e muito. E, se não fosse a mãe dela buscar toda essa ajuda na mídia, tentando resgatar a filha, explicando essa lavagem cerebral, ela também teria sido punida pela justiça, devido às coisas que ela fez ali dentro. Afinal, ela também tinha escravas. O que marcou foi o seguinte. Quando tudo isso estourou, ela não tinha marcado as escravas dela ainda. Se ela já tivesse feito isso, isso teria colocado ela na cadeia. Talvez esse tenha sido um elemento forte para ela não ter sido presa também. Mas, também, porque os outros também vão acabar bem complicados e enrolados nessa situação. Diferente do que a mídia mostrava. Porque, no início, eu lembro, eu já estava atrás dessa seita, e a Alison Mack só estava ali como uma vítima. E ela não foi uma vítima. Ela encabeçou mesmo a história. Ela gostava. Ela representava o tempo todo. E, quando perguntavam o que você é, ela dizia, eu sou atriz. Eu represento. É isso que eu faço. Então, ela gostava. Ela representava o tempo todo. Então, representar uma mestra para ela era quase como um papel. A menina é muito louca, viu, gente? É bem doida mesmo. Então, assim, ela foi desempenhando aquilo e ela gostava. Então, essa era a diferença. A crueldade dela era muito grande. E a gente só vai perceber isso muito no final. Porque vão ter áudios. E ela vai estar com o Kif desde o começo. Então, assim, não tem como a dona Alison dizer que ela foi coagida. Ou que ela passou por lavagem cerebral. Não. Ela estava lá desde o começo. Então, quando a ideia da Dolls surgiu, ela fez para agradar o Kif. Eu, Joyce, sinceramente, pelo que eu vi, pelo que eu assisti, eu tenho certeza que a Alison Mack era apaixonada pelo Kif Ranieri. Não tinha outra explicação. Bom, então, começa, então, todo esse processo. O ódio contra a mãe começa a crescer porque está acabando com o mundo dela. Então, eles são orientados a ir embora. As pessoas começam a abandonar a Albany porque a casa está caindo, né? Começam, então, os processos. Então, finalmente, o Kif Ranieri, ele é processado. Só que ele foge para o México. Só que ninguém sabe para onde ele fugiu. Então, no meio disso, ainda não foi suficiente para ele. Todo mundo foi embora. Então, a Alison pegou a Índia e levou para o apartamento dela no Brooklyn. E ficou ali com a Índia. Só que, algum tempo depois, o Kif solicitou que as escravas deles, porque as mestras da... Por exemplo, a Alison era a mestra da Índia, mas ela era escrava do Kif. Fossem até lá o México, junto com a Nancy e com a filha da Nancy, para se encontrar intimamente com ele e mostrar apoio acima de tudo, né? A gente não precisa degradar também tanto as pessoas. Mas, enfim. Ela foi e deixou quem? Ela deixou a Índia sozinha. Ninguém sabia onde o Kif estava. Então, a justiça pediu a prisão do Kif Ranier. Quando apareceram as marcas, não tinha jeito. E aí, a mãe da Índia descobriu uma coisa. Ninguém estava se negando a investigar. O FBI já estava investigando. Eles não aceitaram nenhuma intervenção de ninguém, porque eles tinham medo justamente disso, que o Kif fugisse. Então, eles estavam fazendo isso em segredo. Pelo menos, foi o que eles alegaram. Então, quando ela chegou com todas aquelas provas, ela ajudou no processo, mas, esse processo já estava corrente. As pessoas, eles já estavam sendo investigados. O Kif, a Nancy, a Allison. Tinha também a filha da Nancy. Também as irmãs Buffman, entre outras pessoas importantes que estavam ali enfiadas naquilo tudo. E o próprio médico, aquele médico dos experimentos, o Dr. Porter. Então, essas pessoas estavam sim sendo investigadas. Só que aí, então, é feito um pedido formal da prisão do Kif Ranier. Só que ele já tinha fugido e ninguém sabia para onde. Bom, a Índia ficou sozinha, não tinha dinheiro, não falava com a mãe. Ficou numa situação terrível. Ficou morando no apartamento da Alison Mack. Então, ela foi trabalhar em um café. Ela começou a trabalhar lá como gerente do café. Ela não saía da seita. Então, quando o Kif, ele acabou tendo o seu pedido de prisão emitido, eles começam a procurar por ele. Ele tinha fugido. A Kathleen fica muito feliz, mas, enfim, ele está foragido. Até que um dia, uma das garotas teve a brilhante ideia de tirar uma fotografia em um lugar turístico do México e postar no Facebook. Então, o que aconteceu? Foi muito fácil saber onde ele estava. E aí, a polícia dos Estados Unidos entrou em contato com a polícia do México e pediram para que, então, eles fizessem uma intervenção, prendesse o Kif lá, eles sabiam a localização, e depois deportasse ele e quem estivesse lá de novo para os Estados Unidos para que eles fossem, então, inseridos nas leis americanas. E foi justamente o que a polícia do México fez. Então, em um dia, estava todo mundo tranquilo, as escravas estavam lá, a Nancy estava lá, a filha da Nancy estava lá, o Kif também. A polícia mexicana chega. Eles entraram, colocaram... As escravas estavam descansando do lado de fora da propriedade, fizeram elas pararem, não se movimentarem. Aí, a Nancy foi presa. E vocês não acreditam, assim, como, meu Deus, como era uma pessoa especial e iluminada. O homem mais irado do planeta, com a mente mais brilhante, o homem mais tudo do mundo, estava se escondendo dentro de um armário. Cara, foi muito bizarro, mas eu gostei muito de ver, cara. Foi ridículo. Enfim, foi preso o camarada. Só ele tinha um mandado para ser preso, então, as outras pessoas foram, sim, para os Estados Unidos, tiveram que voltar, foram tiradas do México, mas só quem foi direto para a cadeia foi o Kif Ranier. Bom, então, o monstro estava preso, mas aí os nomes começaram a surgir. O nome da Nancy, o nome da Allison, muito fortemente, principalmente pelas vítimas da Dolls. E ali, também, o nome do Porter, o nome da filha da Nancy, e também das irmãs Buffman. O pai delas, que era um homem muito rico e influente, disse que as filhas estavam em uma seita. E ele não tinha mais controle sobre as filhas dele. Então, ele também já tinha largado de mão. Elas eram grandinhas e que elas tinham que se virar sozinhas. Só que isso estava custando para as irmãs Buffman manter essa organização. Chegou aí às raias de 200 a 300 milhões de dólares para manter todos esses anos tudo funcionando do jeito que o Kif queria. Então, era muita grana envolvida. Bom, então, começou ali. O Kif foi preso e, mesmo assim, mesmo quando a Allison foi presa, porque a Allison foi presa no Brooklyn, no dia que a Allison foi presa, a Índia não estava lá. Só que a Índia continuava não acreditando. A mãe dela já tinha conseguido desmontar ali junto com a polícia, todo mundo junto ali tentando ajudar. Já tinham desmontado tudo e, ainda assim, a Índia não acreditava em tudo que estava acontecendo. Então, ela foi e ela começou a seguir a vida dela. A avó tentou uma aproximação para tentar explicar para ela, conversar com ela, mas nada tirava da cabeça dela que tudo aquilo era uma coisa benéfica. Bom, então, começam mais... as coisas começam a ficar mais sérias. Então, o Kif, então, vai ser julgado. E esse julgamento vai demorar ali um tempo. Só que, para eles deliberarem o tempo da sentença, fazer a leitura, saber mais ou menos qual que é a do Kif, durou quatro horas. Então, quando a Allison é presa, a família da Allison pede para que ela empacote as coisas da Allison, os móveis, os pertences, e coloquem o depósito. Mas a Índia, ainda com aquela servidão com a Allison, ela pega coisas como joias, objetos muito pessoais. Então, tinham pendrives, tinham muitas coisas, assim, pessoais mesmo, que ela achou que não seria legal colocar em um depósito. Podiam roubar, ou acontecer alguma coisa. Então, ela colocou tudo em uma mala e disse, bom, vou embora. A mãe a acolheu de volta. Então, ela volta para a casa da mãe dela. Mas as duas não conseguem ter uma boa relação, porque a mãe dela quer falar de coisas que a Índia não quer falar. Então, ela deixa aquela mala de lado e esquece a mala. Bom, enfim, ela vai conversar com a advogada da mãe dela, saber até onde a Índia está envolvida nisso e que pode entrar como cúmplice do próprio Kif Ranier. Afinal de contas, a Allison já estava presa, a Nancy já estava presa e provavelmente a Índia seria presa também. Só que a vida é engraçada. Quando ela junta tudo isso, seis meses depois, deu um estalo na cabeça da Índia e ela decidiu abrir a mala das coisas da Allison. E ela sabia que tinham pendrives ali. Então, ela começa a ouvi-los. Ouvir porque não tinha imagem. Pouquíssimas coisas ali eram imagens. Era mais áudio. E ali existia um áudio do próprio Kif Ranier junto com a Allison, junto com outras mulheres que ela confiava dentro da Nexo organizando a DOLS. E, inclusive, a marca que a mãe dela tanto argumentou com ela que não era a marca representando céu, terra, fogo e ar como ela achava que era, mas sim as iniciais do Kif Ranier estavam sendo discutidas no áudio que ela tinha ouvido, que ela estava ouvindo no pendrive. Entre outras coisas, tá? Então, ali eles falavam de garantias, eles falavam de coisas, tiravam sarro de pessoas, a Allison metida até o pescoço conversando tudo, inclusive as posições que poderia ser feita essa marca para que ninguém percebesse que eram as iniciais do Kif, como eles iam fazer isso parecer só uma seita, assim, paralela à Nixon. Então, tudo isso estava sendo discutido, a Allison lá, e só depois de ouvir tudo isso, tanto da boca do Ranier como da boca da Allison é que ela acreditou que aquilo era uma coisa ruim. Então, foi aí que a India acordou. Antes tarde do que nunca. Mas, então, o que ela fez? Que ajudou muito e talvez tenha impedido que ela tenha sido presa, tá bom? Ela pegou tudo isso, então ela conseguiu e-mails, porque tinham alguns e-mails também salvos, garantias de outras pessoas também, e ela conseguiu toda essa documentação que foi crucial para a condenação do Kif Ranier e também das outras mulheres que estavam envolvidas e também do Dr. Porter. Então, ela entrega isso para a polícia e ela começa a cooperar com a FBI, ela começa a cooperar com a corte, então ela também é colocada ali como uma testemunha da corte ali, da promotoria, então ela não poderia exercer muitas coisas, a vida dela tinha que ficar estagnada por um tempo até os julgamentos saírem. Então, com todo mundo na porta, um grande apelo, mídia e tudo mais, cara, uma zona, no dia 27 de outubro, o Kif Ranier, ele foi condenado. As pessoas queriam prisão perpétua para ele, de qualquer maneira, e no fundo até caberia se eles conseguissem provar ou achar os corpos, porque existiam algumas histórias cabeludas sobre ele, como, por exemplo, o envolvimento com três irmãs menores de idade, onde as três teriam ficado grávidas e ele teria as feito abortar e uma delas não teria resistido. Entre outras coisas, pessoas que desapareciam, pessoas que ele mantinha em cárcere por dois anos e depois ele soltava na fronteira sem dinheiro e sem nada. Gente, mas era uma coisa mais, assim, nojenta que a outra. Então, queriam que ele pegasse prisão perpétua, mas o júri, então, decidiu que ele iria pegar 120 anos de cadeia, mas eu acredito que ele vai sair vivo e bem, porque ele é uma pessoa especial que veio de outra galáxia, outra dimensão, então ele pode chegar facilmente a 200 anos. Bom, 120 anos é quase uma prisão perpétua, essa é a verdade, mas se tratando de Keith Raniere, não duvido nada. Vamos lá. Bom, aí também entraram outras pessoas, como, por exemplo, o doutor Porter, que foi acusado ali por 25 acusações de má conduta médica por causa dos experimentos. A médica, que também era tida como escrava, que marcou as outras pessoas, estava tendo ali, então, a sua licença para poder clínica, enfim, sendo estudada e avaliada. A Nancy, ela pode pegar, ela ainda não foi, ainda não foi batido o martelo sobre a sentença dela, mas ela pode pegar 20 anos, até 20 anos. A Ellison, ela pode pegar até 40 anos, eles acreditam até que isso pode ser revogado, ela possa pegar até mais, e a Nancy também. E a filha da Nancy, que também era envolvida, também pode pegar até 40 anos. Bom, essas pessoas não tem como, né, no início, o Keith, então, quando ele é preso, eles tinham ali um valor de fiança de 10 milhões de dólares, que foram pagos na hora pelas irmãs Buffman, óbvio, isso foi feito de forma quase anônima, mas depois eles rastrearam e souberam que tinha sido das irmãs Buffman, mas a Claire Buffman, que era, então, a mais envolvida na história, também não passou ilesa dessa, não. Ela foi condenada a 6 anos e 8 meses de cadeia, e também precisou pagar uma fiança, que foi uma das fianças mais altas da história americana. Ela pagou 100 milhões de dólares. Bem feito, porque para a organização ela deu quase 300, então, tá bem feito. No ano, esse ano mesmo, em julho, pessoas pararam, então, na frente da cadeia, tipo, onde o cara tá preso, onde o Kif tá preso, e começaram a fazer dança, folia, começaram a arrebentar coisa, atos de vandalismo, tudo em prol, tá, do Kif Ranier, e ainda praticam aqueles exercícios de prontidão, que você tem que colocar, tô pronto, tô pronto, tô pronto, e tal. Então, as pessoas ainda tem gente que ama o Kif Ranier e acha que aquilo é um grande absurdo. Isso mostra que ainda existem adebs. Então, com o tempo, o que assustava a mãe da Índia? Quando todo mundo começou a sair da organização, a mãe da Índia ficou muito mais assustada, porque um especialista disse o seguinte pra ela, agora você tem que se preocupar, porque eles não são mais uma organização enorme. A própria Índia conta que na última semana de vanguarda tinham só 150 pessoas. Então, isso tornava tudo muito pequeno e as chances disso terminar como de Anestown era muito grande. Então, isso é mais fácil de acontecer com pequenas seitas, com pequenos cultos. Então, isso começou a deixar a mãe da Índia muito preocupada, a Kathleen. Bom, então, quando tudo isso acontece, a Kathleen começa a ajudar a filha dela a se recuperar a marca, não tem como ser removida facilmente por plástica, ela é muito profunda e muito antiga, então ela precisaria passar por umas duas ou três cirurgias para poder remover aquela marca. Então, ela decide que ela vai tentar fazer uma tatuagem por cima. Os membros, os ex-membros, então começam a se conversarem ali, manter uma relação e tudo vai parecendo entrar nos trilhos. Eu assisti o documentário que chama Seducer por dentro da Nexon e eu achei incrível, assim, foi muito legal, mas eu aviso para vocês, eu vou deixar o nome do documentário, a plataforma que eu assisti, que eu assisti pela Amazon Prime, mas eu tive que assinar um canal, acho que Starplays, Starplars, não sei. Eu assinei porque tem uma outra série que está saindo pela HBO, mas esse era um documentário que mostra então especificamente a família da Índia, isso é muito mais intimista, então você consegue sentir a visão da pessoa, como a pessoa ela reage, qual é o efeito que isso causa na família e principalmente como é difícil depois que a pessoa sai de um culto ela voltar ao normal e também que você não consegue dissuadir uma pessoa de um culto, é uma coisa muito louca, então esse documentário ele mostra as coisas, eu já aviso para vocês, se vocês decidirem assistir esse documentário, são, acho que mais ou menos umas seis horas de documentário e as coisas que o Keith Raniere ele fala são muito asquerosas, são muito nojentas, só que vocês estão pegando o filtrado, no filtrado mesmo, é nojento, então assim, fica a critério de vocês assistir ou não, também tiveram outras coisas aqui que eu coloquei, algumas outras matérias que eu já tinha, então se vocês quiserem inclusive saber mais sobre a biografia em si, passo a passo da vida do Keith Raniere, vocês acessem enfim, a fonte e fiquem sabendo, eu vou deixar a fonte aqui, mas eu não quis me prender nisso porque não tinha muito sentido, a coisa toda é muito maior do que o Keith Raniere que é um bosta, então está aqui, mas se quiserem saber, está pesquisado e está no box de informação, assim como o nome do documentário, a plataforma, vou deixar direitinho, tá, a plataforma e todas as informações, agora eu queria bater mesmo assim, um papo muito rápido com vocês, não pensem que as pessoas que estavam envolvidas nessa seita, porque era uma seita e todas essas coisas que eu fui colocando como a humilhação, como essas medidas de separação, isso são as engrenagens que movem uma seita, então isso é um alerta, estamos vivendo tempos difíceis e tempos difíceis geram livros de autoajuda, reuniões de autoajuda, tomem cuidado, essas pessoas só estavam procurando serem o que? Ricas, elas queriam um curso onde desse a fórmula mágica para elas ficarem ricas, a gente consegue ver isso, talvez esteja entrando agora anúncio para vocês de coisas desse tipo, então cuidado com gente que com 200, 300 reais fez um milhão até os 21 anos, cuidado com esse tipo de slogan, com esse tipo de coisa, essa galera faz lavagem cerebral, então tomem cuidado, outra coisa, cuidado com sessões de PNL ou RNL, que é programação neurolinguística ou reprogramação neurolinguística, porque você pode estar lidando com uma pessoa sem ética, e muito sinceramente, na minha opinião, e essa é muito conhecida, eu sempre digo, nada substitui o profissional, então não adianta você pegar uma pessoa que diz, eu estudo PNL há trocentos anos, ele pode escrever um livro, mas não deixa ele entrar na sua cabeça, não feche os seus olhos e deixe ele trabalhar na sua mente, porque uma vez feito isso, você não se livra mais do domínio e do controle dessa pessoa, isso é muito sério, a própria hipnose já foi provado que ela só funciona se você for totalmente comprometido com a pessoa que está te hipnotizando e se você acreditar mesmo que aquela pessoa pode fazer isso, você abre a sua cabeça para a sugestão, você abre a sua mente a falar coisas para essa pessoa e você não sabe o que essa pessoa pode pedir para você durante uma sessão de hipnose e que pode ser usado contra você ou até mesmo contra a sua integridade física, e nessas reprogramações ou programações neurolinguísticas, as palavras, elas são escolhidas a dedo para criar gatilhos mentais, que são coisas que uma vez ditas, o cérebro reconhece, então você passa também a poder ser manipulado com palavras sem saber, então existem também ex-membros da Nexon que ficaram com sequelas irreversíveis devido a esse tratamento, devido a essas coisas, essas hipnoses, então bem no início que isso começou era muito mais utilizada essas técnicas, e essas pessoas ficaram com problemas nervosos e possuem esses problemas até hoje, se não acreditam vejam com os próprios olhos, porque existem seitas crescendo todos os dias em todos os países, inclusive no Brasil, então tomem muito cuidado, porque as pessoas, essas pessoas não se preparam para pegar qualquer um, eles querem os ricos, eles querem os inteligentes, eles querem os mais vulneráveis, aqueles massas de manobra, e eles querem também pessoas que tenham muita, passem empatia para outras pessoas, para poder fisgar essas pessoas e levar para a seita deles, então toma cuidado, porque esse próprio, um próprio investigador que já trabalha com essa questão de seitas há muito tempo, ele diz que ele precisou tratar, ajudar no tratamento de dois médicos psiquiatras e também de um advogado renomadíssimo, que acabou entrando em uma outra seita, e assim, você para e você fala assim, como pessoas tão inteligentes, elas podem fazer parte disso, a gente vê isso em muitos lugares, gente, mas muitos, por exemplo, existem templos e coisas que você fala assim, meu, como pessoas tão inteligentes engolem essas coisas e dão o seu dinheiro, entregam as suas coisas, gente, é dessa forma, a programação neurolinguística, ela é estudada até mesmo por pastores, tá, então assim, é uma coisa muito além, eu não estou falando em questão a uma religião ou outra, mas eu acho que não existe mais hoje líderes que não podem ser comprados, então eu acho que a coisa vem mais do seu interior e sempre uma ajuda profissional, não deixe na mão de qualquer pessoa, não faça isso, o segredo para o seu sucesso, o segredo para a sua vida melhorar, gente, isso é de extrema importância, olha como a gente está vivendo hoje, a gente está fragilizado para cair na mão dessa galera, é uma, ó, é um pulo, então assim, toma cuidado e existem também muitos lugares que até essa situação que estamos vivendo hoje acontecer, funcionavam de uma maneira e hoje estão funcionando de outra, elas já estão se modificando, o cerco está se fechando, uma nova oportunidade de ganhar dinheiro está surgindo, pessoas estão vendendo sementes de plantas que se você tiver, você não pega nada, nenhum tipo de doença, se é que vocês estão me compreendendo, então assim, é muito difícil dizer como você fica imune, acho que não tem como, mas existem coisas que você precisa prestar atenção, vamos ter um pouco de prudência, principalmente com coisas novas, coisas que estão surgindo, não saiam abraçando, tudo, eu diria, cara, não abraça nada, procurem sempre um profissional, essas pessoas eram pessoas que estavam precisando de ajuda clínica, estavam vulneráveis, estavam precisando de um psicólogo ou um psiquiatra e acabaram onde? Em uma seita onde elas foram humilhadas, subjulgadas e colocadas como massa de manobra, cordeirinhos que vão lá seguindo o pastor e o pastor era Keith Ranier, esse foi o recado que eu quis contar para vocês, finalmente eu contei porque na época ele ainda ia ser julgado, então não tinha uma pena e tal, agora finalmente saiu a pena dele, tem uma série na HBO que agora eu não lembro o nome, essa série que eu vi é outra, então é da, acho que é Star, Star Place, Star Price, eu não lembro, mas eu vou colocar aqui, tá, porque foi um canal que eu assinei só para ver essa série, bom, eu vou ficando por aqui, isso aqui já deve ter ficado enorme, tá, e bom, eu vou tentar postar esse vídeo bem na sequência, então assistam a primeira parte, passem, compartilhem, tá gente, ajuda muito no canal, tentem ajudar esse canal a crescer, essa segunda parte eu nem coloquei vinheta, vou colocar agora só no final, obrigada, obrigado mesmo, eu desejo a todos uma excelente semana, não foi por acaso que eu trouxe esse caso para o canal, mas não foi mesmo, porque as pessoas precisam ser alertadas desse tipo de coisa, e eu acho que a informação é uma ferramenta importante, e eu quero que vocês reflitam sobre isso, se vocês estão dentro, contem aqui para mim, se participaram algum dia, se ficaram sabendo de pessoas que participaram de algo como isso, pode ser um pouco diferente, ou ter outro nome, contem aqui, dividam essa opinião, se vocês conheciam isso, acho que muita gente acabou conhecendo por causa da Erlson, mas assim, deixem aqui a opinião de vocês, o caso ele vai ficando por aqui, mas a gente continua discutindo nos comentários, porque isso tem muita coisa a ser discutida, eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até O Amanhecer, e essa segunda-feira não foi por acaso, então um super beijo para vocês, uma excelente semana, e nós nos vemos num próximo vídeo, fui! Tchau, 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 tchau!